Em seguida, eu convido ao Bloco Parlamentar PSDPR, inicialmente o vereador Célio Dias, que dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, dizer aqui ao vereador Gerson Flores que é compreensível aí a falta de informação da Secretaria de Saúde, até porque as pessoas que teriam a obrigação de saber a função desse parlamento, nós percebemos que não sabem. E daí eu quero também aqui fazer, também fazer hoje aqui nessa tarde, menção à jornalista Susan Lisenberg, corta para 13 aqui, que as câmeras aqui são tudo 13, corta para 13, que ela colocou esse artigo no texto, fez um artigo hoje, e que eu coloquei na sessão passada, fiz um questionamento, gostaria de saber qual é o critério que o Santa usa para escolher os seus colunistas. E eu percebi um, não morar na cidade de Blumenau. Esse é o principal critério. Até porque a Susan Lisenberg, o Viegas, que fez aquela crítica a esse parlamento da vez passada, e que se realmente causou a minha ilha, né, ele mora a 220 quilômetros de Blumenau, ele mora em Garopaba. E a Susan Lisenberg, com esse nome, né, sobrenome alemão, mora a 660 quilômetros de Blumenau, ela mora em São Paulo. Aí, né, aí fica difícil, né. Aí fica difícil, a pessoa não vive o problema da cidade, a pessoa não sabe os buracos que tem na rua, a pessoa não sabe que aqui, vereador Jefferson Forrest, estão morrendo crianças nos postinhos de saúde, que a secretária ainda não quer vir responder as nossas perguntas. Aí fica difícil, né, a colunista querer bancar a moralista aqui, querer criticar esse parlamento. Ela que faça o seguinte, ela que vem a morar em Blumenau, ela que vem a morar aqui em Blumenau, já morou aqui, é de família daqui, inclusive eu quero dizer para a Susan, que vai ver, e isso ela só vai ver pela internet, porque a nossa TV não pega lá, a TVL, quer dizer, quando eu me relacionei à família aqui, é porque nós conhecemos quem é a nossa cidade. O vereador, para ser vereador, tem que conhecer a cidade. E nós conhecemos a família, procuramos principalmente conhecer a família daqueles que nos criticam. E a Susan Lisenberg já teve a família aí, já tinha, já foi secretária de Educação do governo Renato Viana, tio já foi vereador, né, o falecido pai dela também já envolvido aí com a política, Então, não vem para cá querendo jogar pedra, não. Nós temos uma casa que discute sim a constitucionalidade dos projetos. E graças a essa discussão, e graças a esse parlamento, tem uma história, que tem uma história, e só tem essa história porque teve pessoas, teve coragem de ser candidatos a vereador, não candidata rainha de clube de Cassitiro, dona Susan Lisenberg, que vossa excelência representou muito bem, diga-se de passagem, que me lembro bem quando era rainha, representou muito bem os clubes de Cassitiro, mas tem que ter esse coragem de vir morar nessa cidade e ser candidata a vereadora. Até porque nós só tivemos cinco vereadoras nessa cidade. Vem para cá, vem colocar toda a sua inteligência, aqui a serviço da nossa cidade. É muito fácil ficar atrás de um computador digitando e fazendo as suas críticas. Fique sabendo, dona Susan, que essa casa foi a primeira no país um projeto incondicional, mas a provar a obrigatoriedade do sinto de segurança nos veículos, nos meados da década de... começo da década de 90. O ex-prefeito, Dessner Lide Lima, que era presidente da Comissão de Constituição, bancou isso. E eu não tenho aqui o menor desconforto de falar, de fazer, inclusive, elogios a alguns adversários políticos que eu tive na minha história. É graças a essa casa legislativa que foi colocada um dos primeiros projetos de minha autoria que proíbe a apresentação circense em animais, que hoje a Inglaterra vai proibir no Reino Unido inteiro. É graças a um projeto inconstitucional, veio a isso, Maurício Gou, que foi o vereador Maurício Pacheco, que colocou o projeto pra regulamentar, né, essa... Eu não vou falar aqui porque tem senhoras aqui, porque senão eu até falaria, né, mas essa bagunça que era esses bancos dessa cidade, falo isso de conhecimento de causa, porque era dirigente sindical, que hoje tem lugares que as pessoas... O banco é obrigado a ter assento pras pessoas sentarem esperando tempo pra ficar na fila, porta de segurança, são todos projetos inconstitucionais mas que essa casa aqui teve a coragem de colocar e que nada mais, nada menos que os poderosos desse país, a Federação Nacional dos Bancos, entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Até porque o parecer jurídico dessa casa era de inconstitucional, vereador Ivan Naths. Era de inconstitucional. Mas essa casa aqui teve coragem e peitou. E hoje é uma realidade, até porque o Supremo disse que é constitucional. E é o que me deixa muito entristecido, senhor presidente e senhores vereadores. É que a gente vê pessoas dessa casa... Porque eu vim aqui... Quando eu vi a crítica do Viegas, eu não vim aqui fazer defesa minha, não. Nem do vereador X, do vereador Y. E nem do aluguel da Câmara. Eu vim aqui defender o Parlamento porque eu sou fiel à instituição que eu participo. Eu sou fiel à instituição. E sempre você. Mesmo depois de deixar de ser vereador. Mas o que eu fico triste é ver vereador dessa casa indo para a imprensa e elogiar essas figuras que nem aqui não moram e nem aqui sentem o problema da cidade. Então, se quer realmente discutir o problema da cidade, vem morar aqui e vem... E se não está contente com o Parlamento, a eleição daqui a três anos e meio seja candidato. Obrigado, presidente, pela tolerância. Seria isso, senhor vereador e senhor presidente.